Cercado de opressão, aprende-se a lição de sempre agir como um defensor Cansado de ameaça, eu sempre sou a caça, mas hoje quero ser o caçador Não há dia de esconder, pensa que vai passar, desfarça pra não ver, algo tem de mudar Seus medos não são maiores que votos, não tem ideia do que é tão ruim Agora é pra fazer acontecer, não vacile em olhar pra trás Você é seu maior rival, em frente pra sobreviver Coragem é essencial, é necessário renascer Desistir jamais, busque evolução Corte os ideais, siga o coração Dove sua batalha, provoque a guerra, não há lugar pra falhas, socorre que eu Dove seu valor, não pense em que é tarde, faça seu favor Não me lembro com vontade Você é seu maior rival, em frente pra sobreviver Coragem é essencial, é necessário renascer Desistir jamais, desistir jamais Desistir jamais, busque evolução Desistir jamais, busque evolução Corte os ideais, siga o coração Não! Tchau